Ao anunciar o lançamento do XC40 T5 Plugin R-Design, a Volvo cravou a notícia. Em 2022, todos os carros da marca serão eletrificados. Confira! A Volvo Car Brasil apresentou, via live, seu mais novo integrante da família de SUVs, o XC40 T5 Plugin Hybrid R-Design. Com linhas inconfundíveis da marca sueca, o modelo estreia o novo motor híbrido T5 inédito no país. O Powertrain integra o moderno câmbio automático de sete velocidades de dupla embreagem, que garante performance e conforto em todas as situações, seja no dia a dia das cidades como nas viagens. Ao anunciar o lançamento do XC40 Plugin Hybrid, a montadora confirmou o seu posicionamento global em ter ao menos uma versão híbrida em todos os modelos comercializados no Brasil, marcando para 2022 o fim histórico de carros que só possuem propulsor a combustão. A Volvo confirma que essa estratégia coloca a eletrificação no centro dos negócios da marca, não só com este lançamento, mas com outros que ainda virão em breve. Para os dirigentes da montadora, esse é um dos movimentos mais significativos de uma fabricante global de automóveis, que traz uma iniciativa com o compromisso de minimizar seu impacto ambiental e, assim, tornar as cidades do futuro mais limpas. O modelo lançado esta semana traz um inédito conjunto T5 Twin Engine FWD com dois motores, um elétrico com 82 HP e outro turbo a gasolina 1.5 litro e 180 HP. Combinados, produzem 262 HP de potência e 425 Nm de torque. A Volvo já está com um mix de 47% de veículos híbridos e, para o próximo ano, a ambição é ter 100% da gama eletrificada. Internamente, o SUV XC40 T5 impressiona com o estilo escandinavo e arrojado. O layout limpo destaca os detalhes que estão por todos os cantos e os materiais cuidadosamente elaborados e selecionados agradam aos sentidos. O teto solar panorâmico e elétrico traz ainda mais amplitude para o interior do veículo. O XC40 T5 Plug-in Hybrid Air Design conta com os mais avançados sistemas de segurança presentes nos veículos Volvo e traz diversos itens de conforto e praticidade. O conjunto de radar e câmera integra sistemas como o Pilot Assist que, em conjunto com o controle de cruzeiro adaptativo, mantém a velocidade em uma distância pré-definida do veículo à frente, corrigindo a direção para manter o carro na faixa. O modelo traz ainda o CitySafe, sistema de frenagem automática, LQA, sistema de alerta de mudança de faixa com assistente de direção, HSA, assistente de partida e aclives, HDC, assistente de descidas, além dos alertas de colisão dianteiro e traseiro. A abertura e fechamento elétrico do porta-malas com hands-free facilita para guardar compras e demais objetos. Por dentro, ar-condicionado Dual Zone, que deixa a temperatura independente em cada lado do veículo, além dos bancos elétricos esportivos e revestidos em couro e nobook, trazendo conforto e elegância para o interior. O modelo vem com duas telas TFT com todas as informações e comandos de fácil acesso ao motorista. A central multimídia de 9 polegadas touchscreen com Apple CarPlay e Android Auto reúne todas as principais informações do veículo, controle dos modos de condução, além de permitir configurações personalizadas. Para uma comodidade ainda maior, o XC40 T5 Plug-in Hybrid R-Design é equipado com carregamento de smartphone por indução. O XC40 T5 possui uma das mais avançadas tecnologias de condução do mundo. Seu desempenho é similar a um carro esportivo e faz de 0 a 100 km por hora em apenas 7,3 segundos. As baterias de íons lítio com 10,7 kW fazem com que o modelo rode cerca de 47 km no modo PUR, ideal para os deslocamentos do dia a dia. É um SUV que proporciona condução divertida, ágil, com conforto e a tecnologia Drive-E, com baixo consumo de combustível e emissões de CO2. Apoio em português, pode ser um carro que projetado em português. Apoio em português, pode ser um carro que projetado no modo PUR. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma